O sínodo é uma grande convocação que o Papa faz para escutar. É um gesto de convocar o mundo todo, não só os católicos, todas as pessoas de boa vontade para que estejam, para que digam. É preciso falar, é preciso ouvir, é preciso saber discernir. É isso que o Papa quer. Muito obrigado, Dom Frei Severino Clase. E nós vamos continuar seguindo a sessão aqui da Câmara, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá. Muito obrigado. Obrigado.